É, gente, era uma leitura tão bonita, né? Ela era. Mas agora virou um tiragosto sensacional. Ela tá muito melhor do que quando ela tava lá no Chico. Nós tratemos dela há muitos anos, né, Alonso? Muito tempo, né? Agora ela trata de nós. Uh, maravilha! Levanta a caixa, que eu tava passando na mosquinha de baixo. É, o sal que dá bom. Que tilda, né? Hum, que tilda, né? É, já proíbe um cara, né? Bota um, dá até outro, bota pra cima. Ah, mas na roça dá mosquito mesmo, não tem jeito não. Mas não tinha não. É? Não, antes, não, antes. Essa chuva que deu. Nesses mosquitos grandes aqui, ó. Antes de matar leitura, não tinha que ir. Hum, hum. Não, é verdade. É verdade, é. Aí vem tudo. O sal, vai no sangue. É. É, no cheiro, aí vem tudo. Vai merizar um bocadinho. Não deixa eles ficarem. É. Não vai ficar brincadeira que eu pinei minha mão duas vezes, ó. É, no problema aí, ó. A linguiça do Alonso, é ó. É a linguiça do Alonso. A linguiça do Alonso da branca, né? Põe, ó. Aqui, ó. É, ó. É de frango. Ah, é de frango. Ah, é. Não é de Alonso, não. É de frango. Não é de frango. O que é que eu coloco lá? Não é de frango. É de frango ou queijo. Pois é, a frango. Ó, Alonso. Eu não escondo esse mesmo, aí, ó. O homem quer saber o que é que vai colocar lá. Essa chapa. Ah, acabou. Ah, acabou lá. Tem. Não, tem o contrapilhão lá, né? Pode colocar essas três. Pode passar ela. Bota ali pra aproveitar o fogo. Isso que é meio de frango, Alonso. Tu vê que o fogo de Alonso tá aceso ali, hein? Hum. 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 Agora, essa saladinha, pelo amor de Deus. Salada não pode faltar enxurrasco, não. Nunca. Hum, hum. Na em casa é só comer salada por causa desse enxurrasco. Hum, hum. Muito boa. Vê se assim ela fica boa. Essa é um bicho, Diego. Hum, sabe o que? É do pau da goiaba. Hum. Não é nem carvão, a lenha mesmo, né? Goiaba. Hum. Mas a carne passar nela? Não, ela é gulosa. Não, mas tem aqui. Boa aí, tem. Vamos pegar lá. Ah, vai pra lá logo, vai pra você ficar aí. Boa? Uhum. Boa de sol também. Muito boa, hein? Vai, tá com Deus, né? A carne boa tem que vir assim, meia o dedo, senão deixar essa muito estraga. O negócio vira perto. Pô, sou obrigado a deixar o almoço pra janta mais tarde. É, quando eu vi, né? E o arroz? Esquimou? Hum. Ainda não. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Tá macio? Tá no ponto X. E linguiça de frango? Eu não experimentei. Não quer perder uma filmagem. Não. Ah, 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 ah. Não quer perder, não. Tem que carregar a bateria, não tem jeito. Minha faquinha. Não conseguiu carregar, não? Minha faquinha pica a banana. Ela carregou um pouquinho. Vai levar um ferro, cacete. Por quê? Minha faquinha pica a banana aqui, ó. Tá subindo aí. O copo dela não tá vazio, você pode agora desse? Ah, o copo dela não. Ué, cadê dole, pega o dela lá. Hum. Não, não, não. Hum. É o mesmo. Aqui é assim, é o meu, hein. Deu o doel, mano. Vou no chão aqui. Pachaca, quer violeta. Pegar agora. Minha faquinha pô.